Portugueses na Califórnia, os nossos antepassados, imagens únicas e impressionantes. Um dos grupos étnicos mais respeitados na América. Vamos contar-lhe a história de seis gerações. São mais de um milhão a viver em San Joaquim Valley, Los Angeles, San Diego, Sacramento, San Francisco. Histórias de sucesso, desde a agricultura até Hollywood. Cultura, tradições, a surianidade, o futuro. Este documentário relata a experiência da diáspora portuguesa na magnífica história do desenvolvimento da Califórnia, oferecendo ao espectador uma visão abrangente, histórica, vibrante e única da população portuguesa a viver no Estado Dourado. Cada episódio apresenta diversas temáticas e áreas geográficas. Esta série capta a essência da contribuição portuguesa à Califórnia de hoje. Brevemente, estreia mundial em televisão. Disponível em DVD, Netflix, iTunes, Vimeo. Gostem de nós no Facebook. Sigem-nos no YouTube. Em produção na Califórnia no ano de 2012. Juntem-se a nós em www.portugueseandcalifornia.com. Este projeto é financiado por líderes, organizações e associações. Juntem-se a nós.